Peruxi, hoje a razão me fez pensar Balança com emoção, Peruxi mora no meu coração Nesta noite anunciar, deixou no ar e a Peruxi é a atração Cheia de graça, inovando onde passa Levando a maço, respeito à tradição Nesta noite anunciar, deixou no ar e a Peruxi é a atração Cheia de graça, inovando onde passa Levando a maço, respeito à tradição Cruzindo o Cruzeiro do Sul, vem a velha Quarta Salta Abençoar as baianas, que sorrindo vão girar As rodas do tempo, embalando a emoção O passado está presente, fruto da imaginação Carte, sério, cérebro do bom Fez a vida mais feliz Você deu que a doze vez O desejo de voar Nas asas da esperança Nas gocels e raça ou maris Eis aí Brasil e prança Navegando pelos aris Os escorpos e idas Esse quadro cultural Virou e a cidade luz Vira Paris tropical O menino passarinho Deixou o seu ninho e ganhou o céu O ilustre brasileiro Pra quem tira o meu chapéu Quando o som da bateria Revoar no fosco e no relógio Vai marcar E o tempo do surdo faz No toque de marcação No compasso do coração Quando o som da bateria Revoar no fosco e no relógio Vai marcar O tempo do surdo faz No toque de marcação No compasso do coração O menino lançou de energia Rejeou em seus dias Loucura e paixão Amores e a moda francesa Os sonhos não foram em vão Puxa a luz da poesia Acende alegria ao comemorar Cinquenta anos de glória Clareia a história De tão lindos carnavais Esta noite anuncia Fechou no ar e a pelúcia É atração Cheia de graça e no fogo Onde passa Revolta a maço Respeito a tradição Esta noite anuncia Fechou no ar e a pelúcia É atração Cheia de graça e no fogo Onde passa E quando a maço Respeito a tradição Luzindo o Cruzeiro do Sul Ele é velha guarda a saudade Abençoar as baianas E os sorridos vão virar Alô meu presidente As rodas do tempo Muito obrigado E a banda emoção O passado está presente Fruto da imaginação Sérgio Jumão Fez a vida mais feliz Concebeu pra tudo sim No desejo No desejo de voar Nas atas da esperança Nas consensos E razo mais E sair pra se pensar Na pergamento Pelo menos Luzes por unidades Deste quadro cultural Brilhão e a cidade luz Vira Paris tropical O menino passarinho Vira Paris Eating Vira Paris Obrigado.